Pousada Maria Bonita, vou mostrar aqui rapidinho pra vocês, gente Olha aí que o rapaz ali liberou Jogo rápido aqui, mas é legal, viu? Espaço da piscina ali, ó Muito legal Tem esse balanço aqui, gente Olha a praia em frente de pousada, galera Fica um pouco distante da vila, como eu falei pra vocês A vila fica bem lá na frente Olha só, mostra aqui pra vocês, ó Fica lá na frente, mas tem como você ir a pé A caminhazinha boa, viu? Uma caminhazinha de quase meia hora, acho que até a vila Até o centrinho Certo? Pra quem pediu aí, tá bom? Tá aqui, ó Vou mostrar um pouquinho mais pra vocês Espaço bem legal, né? Piscina ali Só não vai ter como mostrar os quartos, tá? Olha só Aí tem essa outra piscina aqui, ó Show de bola também, outra piscina bacana Olha isso aqui Maravilhosa, viu? Agora muito bacana Certo? Essa é a pousada Maria Bonita aqui Porto de Galinhas Vou mostrar o corredor também aqui As piscinas dos quartos, né? Que são suítes Muito legal Ela é bem próximo da praia, tá? Agora fica um pouco distante, como vocês viram, da vila Show de bola Show de bola, gente É isso, pousada Maria Bonita Tá aqui, ó Ok? Bacana demais Pousada muito legal Ela fica próxima do Armação, gente Até o Armação Acho que muitos de vocês já conhecem o Armação E aqui na frente, ó Vou mostrar pra vocês Tanto o Armação como uma pousada beira-mar, galera Essa é a pousada beira-mar Parece mais um hotel Bem grande, cara E aqui na frente tá o Armação Ok? Essa é a área mais tranquila aqui de Porto de Galinha Bem tranquila Muito bacana Você que me pediu mostrar um pouquinho da Maria Bonita Tá aí, tá, gente? Só não mostrei os quartos Porque Eles Meio que não liberou Liberou só mostrar a piscina Aquela área ali Tá aí, né? Esforcei pra vocês aí Vocês merecem E aqui tá o Armação, galera Beleza? São pousadas beira-mar, viu? Aqui tem uma casa Tá alugando essa casa aqui, ó Alto padrão Aqui tá o contato dela Que tem que se interessar aí, ó É de contato aí O e-mail Show, viu? Beleza, gente? São acomodações São pousadas beira-mar Então é legal É perto da vila, Nildo? Não É um pouco distante da vila Mas é pertinho do mar Ok? Muito bom Beleza, galera Tô aqui na Uba Rio Pousada Uba Rio Quem conhece? Quem conhece o hospedador por aqui? Olha que legal Olha essa piscina Que bacana Muito bonita, hein? Aqui fica a recepção Recepção da pousada Que deve ser Tipo o café da manhã, né? Show de bola O barril, tá, gente? O barril Fica aqui em frente Na Pia 009 Um pouco distante da vila Olha só Uba Rio, galera Deixa eu contar pra vocês Da Uba Rio Tá aqui, galera, ó É... 982-58-58-18 Ok? WhatsApp O Instagram dela é Posada Uba Rio Certo? Valeu, galera Obrigado Você tá sempre acompanhando o canal Tá certo? Eu Estou esforçando aqui Pra mostrar pra vocês As pousadas Vocês me ajudam de lá Eu ajudo vocês daqui Isso é maravilhoso Aqui na frente, ó Residência Medina Que legal Outra pousada, galera Residência Medina Ver se vocês têm contato aqui Já passo pra vocês O contato da Medina Belezinha, galera Tô aqui na Medina Residência Medina Tá o contato aqui Da pousada Depois eu passo pra vocês Vou mostrar um pouquinho Da Medina Olha que legal Olha essa piscina Que linda Que top E gigante Ali fica a área gourmet Da pousada Tem umas criancinhas Brincando aqui Show de bola, viu? Residência Medina aqui Em Porto de Galinhas, galera Top demais Olha que legal Show de bola Aqui tá a recepção Da pousada Horário da recepção Das oito Às vinte horas Fora do horário Contato Aqui tá o contato Chegou Fora do horário Contato da Medina Contato aqui da Medina Gente, se vocês estão conseguindo ver Eu vou falar aqui pra vocês A moça Doutor aqui pra mim É oito Um, né? Rio Pernambuco Nove Oito Um Quatorze Trinta Setenta Nove Oito Um Quatorze Trinta Setenta Residência Medina Fica do lado Da Ubar Rio O barril Fica ali E a Medina Fica aqui, ó Maravilha Acabei de sair da Residência Medina, galera E aqui, ó Nildo, tem lavanderia Por aí próximo? Tem, galera, ó Olha só Tá aqui, ó Lavanderia Lavo Promoção de inauguração R$16,00 Por sexto, tá? Legal Aqui, ó Vila de Porto A Medina Como eu mostrei pra vocês Que a Ubar Rio Também fica ali na frente, ó Tá ali na frente, ok E a lavanderia fica aqui, ó Bem próximo Vou mostrar o trajeto Até a praia pra vocês Dessas pousadas Fica próximo da praia Essas pousadas Que eu mostrei pra vocês Muito bom Só fica um pouco Distante da vilinha No centrinho Ok Mas a praia Fica muito próximo Muito próximo mesmo E aqui está alugando Aqui, ó São flats, tá? Tem uma plaquinha aqui De aluguel por temporada Já vou mostrar pra vocês Olha que legal Tira o print E aqui, ó Ali na frente já é A praia Isso é legal, hein? Um minuto Até a praia Muito próximo Se tiver alguma pousada Eu mostro pra vocês também Bacana Aqui está uma casa Pra alugar também Já vou deixar o contato Aqui pra vocês Se não me engano Ali fica o HUDA Vou mostrar daqui a pouco Pra vocês Mas olha só Contato aqui Dessa casa Tira o print Tira o print aí, galera Certo? Aqui a praia Ali, ó Vou mostrar aqui Essa Essa pausada aqui Pra vocês O HUDA Olha o que eles me falaram No HUDA HUDA Boutique Nossa, tipo Laxia logo Isso aqui Esse sledge, ó Isso aqui, gente, ó Boutique Hotel O HUDA Boutique Hotel Olha isso aqui Essa é o público Show de bola Beleza, galera Vou ver se tem mais Vou botar por aqui Pra mostrar pra vocês Fica aí Não sai do vídeo Deixa o like Se esqueceu do like Deixa o like No vídeo Ajuda bastante O teu like Isso aqui Isso aqui é o que? Deixa eu ver Aluga-se flats Deve ser flats, ó Bacana Contato aqui, ó São esses flats aqui, galera Bem bonito, viu? Olha isso Coisa mais linda Tudo equipadinho, ó Deixa eu mostrar aqui Bonito, cara Muito bonito Bonitinho, rapaz Outra placa Esse de alugas Deve ser essa casa aqui, ó Casa de frente pra praia De frente pro mar Olha aí, galera Se interessou Antes de contato E a casa aqui, ó Olha isso Show de bola Olha o trajeto pra praia Muito próximo, cara Muito próximo O mar aqui é bem agitado, viu? Só lembrando pra vocês Que o mar Não é pra piada banho Tem pessoa que se arrisca, né? Eu não me arrisco nunca Não sei nadar Dá pra ver que a onda É bem forte E sempre tem as placas de perigo Olha isso A casa que eu mostrei pra vocês É essa daqui, ó Olha isso aqui Acabei de mostrar o contato pra vocês, ó Olha que espaço bacana Aqui é a... A vestida O acesso à praia A área com o meio ali, ó Piscina Show Show de bola E a praia em frente A pousada O centro fica ali, ó A praia do centro, ó Centrinho Na frente Beleza, gente? Obrigado pelo carinho de vocês Por ter ficado aí Por ter gostado do vídeo Eu fiz com todo carinho pra vocês Você que me pediu Você que vai ser superdor por aqui Seja muito bem-vindo, tá certo? Boa superdade pra vocês Isso aqui é Porto Paraíso tropical Valeu, galera! Fui!